O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. Graças a dados de dois satélites europeus, uma dupla de astrônomos da Universidade de Leiden, na Holanda, conseguiu pesar o planeta gigante gasoso que orbita a estrela Beta Pictoris. O resultado é mais um passo importante na compreensão de como se formam os sistemas planetários e vem de uma estrela que tem sido há décadas uma mão na roda para esse tipo de estudo. Beta Pictoris é jovem, com cerca de 20 milhões de anos, e próxima, localizada a 63 anos-luz de distância, na constelação do Pintor. Desde meados dos anos 80, sabemos que há um disco de gás e poeira circundando essa estrela, indicando um processo de formação planetária em andamento, possivelmente já nos finalmentes. Em 2008, astrônomos usando o VLT, no Chile, elevaram a desconfiança à certeza, ao obter uma imagem direta de um planeta orbitando a estrela mais ou menos na mesma distância que Saturno guarda do Sol. O problema com imagens diretas é que elas não davam pistas da massa do planeta. É possível tentar inferir com base na luminosidade, mas para planetas jovens, essa interpretação depende basicamente das premissas sobre como o planeta teria se formado, se num início quente, que seria mais brilhante e rápido, ou frio, menos brilhante e mais lento. Entre em cena o trabalho de Ignace Nelen e Anthony Brown, publicado na Nature Astronomy. Eles usaram observações de beta-pictórias feitas pelo satélite Parcus entre 1990 e 1993 e pelo satélite Gaia entre 2014 e 2016, para determinar a sutil variação de posição da estrela no céu ao longo de três décadas. Subtraindo os efeitos correspondentes aos movimentos do Sistema Solar e de beta-pictórias no período, restou uma pequena oscilação, representativa do puxão gravitacional que o planeta exerce sobre sua estrela-mãe. Como essa oscilação é proporcional às massas, deu para calcular quanto pesa entre aspas beta-pictórias b, cerca de 11 vezes a massa de Júpiter. O resultado se alinha com estimativas baseadas num nascimento quente para ele. Agora, o objetivo é expandir essa análise para outros exoplanetas recém-nascidos e finalmente decifrar as receitas com todas as suas variações que a natureza segue ao cozinhar Júpiteres e Saturnos pelo universo afora. Música 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 Tchau, tchau.